A Jato acaba de lançar um aplicativo para celular que vai ajudar os produtores rurais a escolherem o bico correto e ideal para a pulverização em campo. O Jato Smart Selector trabalha com informações climáticas, agronômicas e operacionais para indicar os modelos de bicos que podem ser usados. Acompanhe na reportagem de Lucy Mendes e Carlos Garcia. O sucesso na aplicação de defensivos no campo passa pela escolha de um agroquímico de qualidade. Pela escolha do pulverizador, pelo clima e temperatura e depende também da expertise do operador. Nós temos diferentes problemas no campo. Nós estamos falando de fungicidas, de insetos, nós estamos falando de plantas daninhas. E muitas vezes o agricultor tem por costume, a grande maioria, tratar desses problemas como se fossem todos iguais. Mas é diferente eu controlar uma planta daninha e controlar um fungo. Eu tenho demandas técnicas diferentes. A escolha do produto é uma das variáveis que analisamos para você entender melhor. Eu posso pegar um fungicida que ele é sistêmico ou eu posso trabalhar com um fungicida que ele é contato. Os dois têm a mesma função de controlar fungo, porém a forma com que ele transloca dentro da planta é que é a diferença. O produto de contato, como o próprio nome já diz, ele só vai ter ação onde a gota foi depositada. O produto sistêmico tem uma translocação desse produto ao longo da planta. Mas que muitas vezes essa translocação é pequena. Então, mesmo trabalhando com produto sistêmico, no caso de fungicidas, é importante a gente ter uma boa cobertura da área. Na sala de avaliação e aplicação de defensivos 3D, é possível ver as inúmeras possibilidades de gotas geradas a partir de bicos distintos, conforme a cultura que se quer proteger e o problema que se quer resolver. Só a Jato tem 32 famílias de bicos diferentes. E muitas vezes o agricultor, olhando para essa quantidade de opções, ele se vê um pouco confuso na escolha. Mas essa quantidade ela se faz necessária por conta das variações de ambiente que nós temos, tipo de cultura. E são opções que nós disponibilizamos para justamente tentar encontrar uma opção ideal para cada demanda. Estudos apontam que apenas 10, 15% no máximo do produto que eu aplico realmente chega ao alvo. A aplicação fica muito exposta a variáveis que prejudicam realmente a eficiência dessa aplicação. O grande ponto aí é a gente tentar, de certa forma, encontrar uma solução tecnológica. E aí nós estamos falando realmente de tamanho de gota, volume, para corrigir o quanto mais eu puder essas condições climáticas e aumentar a colocação do produto no alvo. Mas quando falamos da qualidade da aplicação, qual a importância que você, produtor rural, dá para estes pequenos componentes? Com tantas opções no mercado, deve ficar até difícil escolher o bico ideal para a sua pulverização, não é? Não é mais não. Essa tarefa agora é muito mais simples. A Jato acaba de lançar um aplicativo para celular, o Jato Smart Selector, que ajuda você a encontrar a resposta. Em todas as feiras, em todos os contatos que a gente tem com o produtor lá no campo, a gente percebeu essa tremenda demanda que eles tinham e essa grande dúvida na hora de uma boa seleção de ponta de pulverização. E o aplicativo vem justamente para ajudar ele com essas dúvidas. As diferenças, muitas vezes, quase são imperceptíveis, mas elas existem. É por isso que a Jato, ouvindo a demanda dos produtores rurais, criou essa ferramenta. O aplicativo para celular está disponível para as plataformas iOS, Android e Windows Phone e é totalmente gratuito. Oferece opções em português, inglês e espanhol, além de ser muito simples de usar. O agricultor coloca todas as variáveis para uma boa pulverização. O aplicativo vai perguntando para ele todas as características necessárias para uma boa seleção de gotas. E no final dessas informações, o aplicativo sugere para ele a melhor ponta para aquele tipo de trabalho. Então, hoje a gente tem um portfólio bastante grande. O próprio mercado tem um portfólio muito grande de pontas de pulverização. E isso gera uma confusão tremenda na cabeça do nosso agricultor. E o aplicativo vem justamente para ajudar o agricultor a tirar essas dúvidas. Qual o melhor ponta, em qual situação ele pode utilizar para ser mais eficiente nas suas aplicações. A gente tem que lembrar que toda aquela tecnologia que o pulverizador traz para o nosso agricultor, ela só é transferida para a cultura, para a lavoura do nosso cliente, através dessas pontas de pulverização. O bico tem um papel fundamental, que é fazer com que o cliente seja cada vez mais eficiente e que ele tenha uma oportunidade ali de economizar. E para ter acesso a essa nova ferramenta tecnológica criada pela Jato, acesse a loja virtual do seu celular e baixe o aplicativo. Lembrando que ele é totalmente gratuito. Música 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 Música